Tá me ouvindo? Alô, som? Se sair uma vez pra sair a segunda bomba, vai ser difícil. Já? Alô, som? Tá estando? Fala pro som do microfone, tá parecendo? Alô, som? Tô estando? Já ouviu falar sobre benchmark? Então, é sobre isso que vamos falar hoje. Eu sou a Thaís, consultora em marketing da Vind. O benchmark é uma estratégia pra quem busca melhores resultados e tem um melhor desempenho no mercado. Ele nada mais é do que uma ferramenta e um processo em que você vai analisar as boas e as más práticas de empresa do teu segmento. Você vai fazer o seguinte. Pegue uma empresa que é referência no mercado ou empresas que sejam referência no teu mercado. E aí você analisa o que essa empresa faz que dá certo, que traz resultado. Assim como também o que ela faz que é incoerente com o mercado, que não traz resultados tão positivos. Com base nessas informações, você vai analisar essas boas práticas como um aprendizado e vai tentar desenvolvê-las no seu empreendimento. Assim como também vai evitar as más práticas. Mas atenção! Você precisa entender que não basta imitar a empresa que você está analisando. Você precisa adaptar esse aprendizado ao teu contexto, à realidade do teu negócio. Então, existem vários tipos de benchmark. Você pode fazer um benchmark interno, que você analisa os processos e atividades internas da organização e consegue ver o que pode ser melhorado dentro da tua empresa. Pode fazer um benchmark competitivo, que o objeto do teu estudo vai ser o teu concorrente ou os teus principais concorrentes. Pode fazer um benchmark funcional, em que você analisa processos de empresas de mesmo segmento, de segmentos diferentes ao seu. E por fim, um benchmark cooperativo, que é aquele que as empresas são parceiras e trocam informações entre si. Ou também esse último pode ocorrer quando a empresa se abre para o mercado como forma de liberar um aprendizado para outras organizações e pessoas presentes nesse mercado. Mas atenção! O benchmark tem que ser usado como uma referência e não algo que você tem que visar como foco principal. É importante que a sua empresa não perca a sua identidade e que também ela consiga ter uma capacidade criativa e de inovação. É preciso pensar fora da caixa. E aí O benchmark é que a empresa não pode ser usado como um aprendizado. E aí E aí E aí O que é isso?